Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo agora no nosso YouTube com a Super Live muitíssimo animada para entregar para você um super vestido utilizando uma modelagem muito simples e dessa vez eu tenho certeza que até você que está iniciando a confecção vai conseguir elaborar essa live e elaborar essa modelagem junto comigo. Presta bem atenção que o tecido que a gente vai utilizar nessa noite é um tecido muito comum, é um tecido muito utilizado em muitos lugares, que é o tecido de Oxford esse tecido que eu tenho aqui, eu vou te provar que com esse tecido é possível você fazer um vestido muito bacana, alinhado e um vestido muito fino para que você consiga aí tramitar pelas festas e presta bem atenção, até mesmo para ir num casamento na praia. Esse vestido é uma peça clichê, a modelagem dele é muito fácil e eu tenho certeza que você vai conseguir seguir o passo a passo de tudo que eu vou te explicar dentro dessa live. Só para deixar bem amarradinho, junto comigo nessa noite você vai fazer a construção da parte da modelagem do busto aqui em cima e principalmente entender um corte de uma peça que todo mundo me pede por aqui dentro desse canal no YouTube que é o corte de uma saia Godet. Então eu vou te ensinar a fazer o Godet duplo, um Godet super longo para que você monte junto comigo e entenda que para construir um vestido é muito simples dentro da nossa metodologia que é o descomplicando a costura. Para descomplicar a costura de vez você precisa entender que utilizar uma linguagem simples, clara e objetiva pode ser a chave que falta para você abrir a porta que está faltando e se tornar uma costureira de muito sucesso. Para o pessoal que está aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Presta bem atenção que ao longo dessa live vou entrar por aqui fazendo outras chamadas e conectando você que está aí do outro lado para não perder de maneira nenhuma todo esse trabalho, todo esse projeto que é descomplicar a costura para você que está aí do outro lado. Então se liga que a live está incrível, o tecido super lindo e eu estou altamente motivado a fazer esse vestido e entregar para você um melhor resultado. Então para você que está no Instagram, se liga 5 minutinhos, corre para lá no YouTube e eu estou por lá com toda a informação prontinha para você. Para as meninas que estão chegando aqui no YouTube, antes da gente começar a modelar, você vai junto comigo deixar o like dessa live, você vai enviar para a sua amiga que é costureira, para a sua vizinha que é costureira, para aquela pessoa que está iniciando a confecção e está procurando aquela didática e aquela dinâmica de como construir roupas belíssimas a partir do zero. Hoje, junto com você, nós vamos construir todo o processo da modelagem e também todo o processo da costura dessa peça, para que você entenda que não há tantos segredos assim como tanta gente fala por aí. E aí, sem mais delongas, o que é que eu vou te apresentar? O material que nós vamos utilizar nessa noite. Para todas as alunas que estão chegando, nossas alunas do nosso curso online, sejam muito bem-vindas. A live de hoje também é oferecida para vocês com muito carinho, tá? Para todas as meninas que estão chegando aqui. E se você ainda não é aluna nossa, dentro do método Descomplicando a Costura, presta bem atenção, que aqui abaixo dessa live tem um link, você vai clicar lá e vai falar com o pessoal do nosso suporte e eles vão te passar todas as informações. Vamos produzir? Para iniciar todo o trabalho da produção, eu tenho aqui na mão 3 metros desse tecido, que é um tecido lindíssimo, que eu escolhi à mão, lá na loja, para fazer a parte da confecção dessa roupa e desse vestido, que eu tenho aqui 3 metros de Oxford, tenho elástico de 2 centímetros ou na largura de um dedinho aqui, como você pode observar junto comigo, folha para modelagem e aí vou solicitar um piloto, que já está aqui, bem certinho, e fita métrica. Tudo na mão, presta bem atenção, que a partir de agora, junto comigo, vamos iniciar todo o processo de confeccionar a modelagem da nossa peça. Dando início à nossa modelagem, eu vou apresentar essa folha, que é uma folha de papel craft, que eu tenho aqui, ela tem 96 de altura por 66, aqui ó, 96 por 66. E aí, para iniciar o processo da nossa modelagem, eu vou te ensinar utilizando essa linguagem aqui, ó. Gente, com o palmo, você vai medir aqui, ó, na parte da folha, mede junto comigo aqui, ó, um palmo da sua mão. Professor, mas a minha mão pode não ter o tamanho que a sua mão tem. Faz o seguinte, pega a fita métrica e mede junto comigo aqui, ó, 24 centímetros. 24 ou 25 centímetros é o ideal para que você, nessa aqui, ó, na base dessa folha. Então, marquei aqui e logo em seguida, se eu tenho aqui, ó, posiciona a fita, que eu vou te explicar bem devagarinho. Então, dobra essa fita ao meio, marca aqui, gente, ó, um ponto, e aqui você vai, junto comigo, também aumentar mais 24 centímetros. Olha que bacana! Ou seja, mais um palmo. Medi um palmo aqui, um palmo aqui para cima, fiz um tracinho, fiz outro tracinho subindo. Nessa parte aqui em cima, faz o seguinte, marca junto comigo, dois dedinhos para um lado, faz um traço, dois dedinhos para o outro lado, faz outro traço, e a partir desse momento, todo o trabalho que você vai ter é esse aqui, ó, olha que fantástico! Usa a régua ou a própria fita, faz um risco para baixo, aqui você vai fazer outro risquinho, junto comigo, até essa outra parte aqui, e só nessa lateral, você vai fazer o seguinte detalhe, olha que bacana! Marca quatro dedinhos, e faz esse tracinho aqui, ó, em direção a esse formato dessa modelagem. Tracinho feito, faz uma curva, e esse é o formato que eu quero que você faça junto comigo. Vamos revisar um palmo aqui, e fiz a marcação, ou utilizei 24 centímetros, marquei nessa linha de cima também um palmo, dois dedinhos, fiz um pontinho e um traço, mais dois dedinhos, fiz um pontinho, voltei para cá, e aqui fiz toda essa marcação de cima até embaixo, e aqui também de cima até a parte de baixo. Cheguei na quina da folha, fiz esse movimento aqui, e agora vamos fazer o processo de amarração. Com a sua própria fita médica, traz aqui, ó, 30 centímetros, é o que você vai medir, e fazer o mesmo contorno da fita, e a partir desse contorno você vai fazer o seguinte, faz a mesma linha reta, olha, em direção ao meio, para ficar bem fácil, e agora você vai simplesmente unir um ponto ao outro. Nesse formato, você vai vir junto comigo, já pegar a tesoura e fazer esse corte aqui, ó. Seguindo o corte da minha peça, cortei de um lado, vou aqui, ó, corto também do outro lado, e essa é a modelagem que eu já tenho para fazer a parte do busto, ou seja, a parte do bojo. Para você entender legal o movimento que nós vamos fazer, faz um corte aqui com a tesoura, faz só esse movimento para você entender que legal que fica essa modelagem, usa uma agulha, e aí, ó, dá só uma olhada no meu manequim, como que fica bacana essa patronagem aqui, tá? Então, já fazendo o teste diretamente no meu manequim, eu já consigo perceber e enxergar o quanto que a minha peça vai ter um bom caimento. Modelagem feita, você vai fazer o seguinte, presta bem atenção, replica a mesma modelagem de cabeça para baixo aqui, ó, ou seja, coloquei o meu molde de cabeça para baixo, e aqui eu vou simplesmente replicar o mesmo movimento. Vou até colocar o contrário para economizar bastante papel aqui, ó, vou fazer o mesmo desenho, e agora só fazendo o decalto fica muito mais fácil fazer essa padronagem, e aqui eu vou seguir fazendo o corte do meu vestido. E aí, se você tiver dúvida, sugestão, manda para a gente aqui a tua dúvida nos comentários, e nos cinco minutos finais da live eu vou te responder e esclarecer junto com você, tá bom? Só alinhando, nós temos aqui, ó, para você entender as duas padronagens, que fica muito fácil para você compreender todo o processo. Se eu tirar aqui de cima todo esse papel, para que você consiga visualizar melhor o padrão da modelagem que nós estamos fazendo, aqui eu já consigo enxergar toda a parte cruzada do meu vestido, que é essa parte aqui que vai comportar muito bem a parte do peito, tá? Então aí é uma dica muito legal que eu vou te passar quando a gente for fazer a execução do nosso vestido ali na nossa máquina de overlock. Para isso, a partir de agora, vamos fazer apenas a modelagem da amarração aqui, ó, da parte de trás, para te dar mais segurança quando você for vestir esse lindo vestido. Para fazer a modelagem, você vai fazer a seguinte situação, olha como que é fácil. Posiciona uma folha. O tamanho G, professor? O tamanho do vestido, boa pergunta, é o tamanho G, que veste do 40 até o 44, tá? Então você consegue fazer essa padronagem e vestir aí bem legal. Primeiro porque o vestido terá uma base de elástico que vai proporcionar bastante movimento para você aí ter mais opção, tanto de venda quanto também de uso, tá joia? Bora fazer o processo da amarração. Então eu vou aumentar aqui, ó, 45. Essa live está incrível, muito dinâmica, para que você possa enviar para a sua amiga aí e não deixar ela de fora, tá? Marquei aqui, ó, apenas o tamanho da fita, nesse formato. Trago aqui a fita e ligo de um ponto a outro, ó, igual com o meu molde. Só esse movimento aqui já está feito a parte da amarração do meu vestido. Então eu venho aqui, corto e aqui também eu corto. Terminada a minha modelagem, vamos para a nossa dica, que eu considero a dica das dicas. Que dica é essa, professor? Vou te ensinar a cortar junto comigo uma saia super godê. E você presta bem atenção que o corte dessa saia é muito fácil, mas é uma dúvida para muita gente que está aí iniciando a confecção. Então vamos lá. Para fazer o corte da saia godê, para fazer o corte dessa saia, você vai precisar de 3 metros de tecido, esse tecido tendo 1 metro e meio de largura, tá? Então presta bem atenção. O que é que você vai fazer junto comigo? Você vai pegar aqui, ó, 1 metro que eu tenho. Tenho aqui 2 metros, 3 metros de tecido. Vou dobrá-lo ao meio. Olha que bacana. Vou fazer aqui, ó, 1 quadrado de 3 por 3. E agora, utilizando essa pontinha da minha mão, eu vou ligar aquela pontinha lá do meu tecido, ó. Ou seja, vou dobrar igual como a gente dobra uma fralda. Se você prestar bem atenção, essa é a dobra do tecido, gente, ó. Leva uma ponta a outra, pega lá a mesma pontinha que está aqui, e agora traz ela junto comigo, e pronto. Todo o movimento que você precisa fazer é esse movimento aqui para fazer o corte da saia godê. Vou alinhar, deixar bem alinhado aqui sobre a mesa, e aí já vou fazer o corte dessa peça. Presta bem atenção. Para fazer o corte dessa peça, você vai junto comigo medir. A partir desta base, você vai trazer aqui da ponta do tecido até a parte de baixo, você vai medir 25 centímetros. Mede aqui, ó, 25 centímetros. Corta, e agora você vai medir junto comigo em altura até a parte de baixo. Você vai trazer aqui, ó, 1 metro e 20. A partir desse movimento, você vai cortar fazendo essa circular aqui, ó, fazendo esse movimento de arco na sua saia. Porque quando você cortar junto comigo esse material, e eu vou abrir junto com você, a saia já vai estar cortadinha, prontinha, nesse caimento aqui, ó. Vê que perfeito que fica o caimento dessa saia godê. Olha, deixa só dar uma olhada aqui para que você consiga ver bem direitinho todo o caimento dessa saia. Fica incrivelmente linda. Se eu colocar, você já vai entender como que o corte do vestido vai ficar perfeito se eu enquadrar em mim. Mas se eu enquadrar na manequim, você já consegue compreender como que o corte da saia fica fluido, tá? E dá bastante movimento. Corte da saia feito, vou posicioná-lo aqui. Colocar bem certinho, vou posicionar meu manequim para que ele não caia. E assim, vou posicionar o meu tecido na mesa e vou te dar uma dica. Gente, se você achar que essa largura vai ficar pequena para o seu padrão de corpo, você vai simplesmente dobrá-lo, posicioná-lo na mesa novamente, e aqui você vai cortar dois dedinhos assim, junto comigo. Essa dica quer dizer que a cada dois dedos cortados, você consegue um molde a mais, você consegue uma graduação a mais. Se eu tinha o tamanho 40, agora que eu faço essa marcação, eu consigo chegar no tamanho 42 tranquilamente. E assim, eu já consigo consideravelmente aumentar a largura do meu vestido. Entendendo que aqui, nós vamos trabalhar com o elástico para fazer toda a construção da minha peça para a parte de cima. Saia cortada, eu vou posicioná-la aqui na lateral da minha mesa e aqui eu tenho toda a sobra do meu tecido, que está aqui na minha mão. E com a sobra, vai ficar bem mais fácil cortar a questão do molde, porque a gente vai aproveitar o próprio desenho da peça. Olha que interessante. A gente vai aproveitar o próprio desenho e assim fazer o corte. E aí, se você fez essa padronagem junto comigo, chegou nesse processo de medida, deixa eu te dar uma dica. Se você achar que essa grade aqui ela não consegue comportar ou guardar todo o seu volume de seio, você vai junto comigo seguir essa dica. Na hora do corte, você pode cortar um pouquinho maior aqui para baixo. Olha que interessante. e aqui você pode também ganhar em largura. Isso aqui vai possibilitar com que você consiga ter um melhor caimento e consiga guardar muito bem toda a estrutura do seu peito e não fique com aquela defasagem na roupa que é mostrando aquela lateral aqui que não veste tão legal. Então, isso aí é mais uma dica para você. Seguindo aqui a parte de cima, a mão livre assim com toda essa leveza e segurança, faço o decalque do meu molde, venho com a tesoura aqui, já faço o corte direto, já corto aqui onde eu risquei e aí eu vou te dar mais uma dica. Não tenha medo de cortar o tecido, principalmente se você tiver uma grade modelagem que é muito assertiva, tá? E para isso, para quem está aqui na live e tem dúvida sobre como tem os nossos moldes que nós fazemos aqui e dentro desse canal, aqui abaixo dessa live também tem um link que você vai clicar lá, vai falar com os meninos do suporte e eu te garanto fazendo junto com você um compromisso que vai ter uma super oferta para facilitar a sua vida como costureira. São você, está com o convite lançado para subir de nível junto comigo e entender que costurar não é nada complicado, tá bom? Então a gente vai vir aqui seguindo todo o processo, todo o corte, corto aqui do outro lado também, isso aqui já é sobra, já vou descartar e aqui toda a parte que está riscada também eu vou executar esse corte. Para que você entenda o caimento dessa peça, deixa eu trazer de volta o meu manequim e quando eu posicioná-lo, gente, vê que legal, como que vai ficar bacana o caimento aqui do meu vestido. Então é essa dica aqui que eu quero passar para vocês. Essa parte aqui nós vamos franzir ou preguear para encaixar muito certinho aquela parte do peito que eu estava ali mostrando para cada um de vocês do outro lado. fazer uma boa modelagem, ter um bom caimento é fundamental para você se destacar dentro dessa profissão como costureira, tá bom? Para colocar na mesa e você entender bem certinho, olha que padronagem linda que fica a construção da nossa modelagem. Os dois lados estão aqui prontinhos e aqui só para você entender o molde de número 1 e o molde de número 2. Tiramos um pouco maior para poder atender a muitos pedidos que o pessoal pede. Professor, faz vestido maior para que a gente siga o passo a passo e consiga fazer vestido que dê na gente. Então está aí o processo entregue para vocês. Tudo prontinho de um lado, então a parte aqui já está modelada, tudo pronto. Vamos agora com esta sobra do tecido cortar justamente a amarração que estava faltando, o último molde que a gente traçou e planejou. E aí, para economizar o tecido, eu vou fazer esta dobra e procurar onde melhor me encaixa para poder aproveitar mais, olha, economizar bastante do corte do tecido que é o que eu vou fazer agora junto com você. Cortando aqui e seguindo este processo. Corte feito, tudo pronto. O que é que acontece? O pessoal aqui vai adequar toda a parte, presta bem atenção cá, todo o pessoal vai junto comigo adequar o maquinário e aí presta bem atenção. Vou te passar muita dica para que você consiga costurar a sua roupa com mais segurança. A máquina que a gente vai usar é uma máquina de overlock industrial, mas se você tiver a sua máquina doméstica em casa é só seguir todas as dicas que eu vou te passar e aí vai dar tudo certinho. Enquanto isso, vou posicionando aqui os meus moldes tudo certinho na mesa, a minha padronagem, dá só uma olhada como que fica legal e aqui, só para você entender, gente, se você construir, segue a dica do professor, se você construir só essa padronagem e entender o que eu estou te explicando de maneira muito simples, vai ser bacana porque só aqui, no processo da construção do meu top, olha cá, olha cá, dá só uma olhadinha aqui junto comigo. Estou montando uma preguinha, vou montar uma segunda preguinha aqui para o outro lado e aí você vai entender que só a parte da montagem desse top eu já consigo ganhar aqui um cropped muito bacana para fazer uma peça para a moda praia. e aí, junto comigo você pode até entender o seguinte, você pode fazer as duas peças de maneira separada, você pode fazer tanto a saia longa quanto o conjunto, tá? Nesse caso aqui, eu vou optar por montar toda a padronagem para vestido para que você consiga entender junto comigo que essa padronagem dessa peça também tem outras formas de se utilizar. Se você tem todo esse processo aqui para transformar num cropped, eu te indico que você possa usar bico, gripe, renda ou qualquer outro aviamento para facilitar o processo da produção. Então, com toda essa parte, com todas essas dicas vai ficar muito fácil para você, costureira, desenvolver ainda mais as suas habilidades. E aí, qualquer curiosidade, coloca aqui no comentário que o pessoal da equipe vai passar para mim que eu quero ter essa conexão com você aí do outro lado. gente, seguindo os trabalhos, vou apresentar para vocês aqui essa máquina que é uma máquina de overlock para você entender. Dá só uma olhada aqui. essa máquina aqui é uma máquina de overlock industrial, uma máquina de alta resolução para minhas amigas que são costureiras. Vocês sabem o quanto que é importante a gente ter um maquinário de alta performance. Dá só uma olhada nesse maquinário como é lindo. E aqui, faz o seguinte, antes de eu seguir com todas essas dicas, vamos deixar aquele like, nós temos aqui 168 pessoas. Então vamos dar um engajamento bacana aqui nessa live. Vamos deixar o like. Depois do like, é só você clicar aqui na mãozinha e assim você também vai enviar essa live para a sua amiga que é costureira, tá bom? Então aqui, todo esse processo, toda essa máquina, ela é uma máquina digital. Se você entender bem, aqui em cima, nós temos uma chavinha para ligar. Quando eu ligo, todo esse painel eletrônico acende e com esses dois botões eu consigo aumentar o ponto e também diminuir ele. Uma máquina dessa é fundamental para você que é costureira porque com uma máquina dessa você consegue com certeza produzir muitas peças aí de maneira autônoma na sua casa e finalmente iniciar o seu projeto de costureira e montar o seu ateliê e viver da costura. Muitas das nossas alunas são iniciantes dentro desse mercado e nossas alunas estão procurando muito, muito, mas muito mesmo montar seus ateliês em casa e conseguir ingressar nesse mercado que é muito promissor. Então, eu vou reposicionar a câmera aqui e a partir de agora nós vamos começar a nossa costura do nosso vestido. E aí, gente, para a gente seguir muito bem eu tenho aqui a primeira parte da parte do busto e o que é que eu vou fazer? eu vou colocar lado direito com lado direito e aqui eu vou fazer uma costura para você entender nós vamos costurar nessa parte aqui e também vamos costurar nessa parte aqui descendo. lembrando que se a sua máquina for uma máquina doméstica você pode simplesmente passar a costura reta de um lado e de outro e assim seguir todo o processo da produção. vamos fechar aqui a peça vamos seguir aqui fechando e aí deixa eu falar para você que está do outro lado mandando mensagem para o nosso suporte tem muita gente falando com o nosso suporte perguntando como se tornar nossa aluna como ser aluna dos nossos métodos descomplicando a costura e descomplicando a modelagem para isso eu falei lá atrás na nossa live que aqui abaixo desse vídeo tem um link você vai clicar vai mandar um oi para o pessoal lá do suporte Marcos ou Lucas vai te atender e junto com eles o pessoal tem uma super oferta que eu preparei para vocês nessa live e eu só te conto no final então vamos lá vamos seguir aqui vamos fechar toda a peça bem facinho aqui para você entender o processo da montagem peça fechada vou fechar agora o outro lado olha como é fácil aqui vou tirar o alfinete que eu coloquei e aqui a gente vai também colocar lado direito com lado direito como eu te mostrei vou alinhar toda a minha padronagem e fazer uma costura de uma ponta a outra e descer por aqui vou seguindo com esse passo a passo que eu estou te mostrando todas as nossas alunas do nosso método conseguem produzir as suas peças de roupa do absoluto zero já imaginou você costurar junto comigo nesse passo a passo bermuda short saia pijama camisola blusa de alça e tem muitas outras peças dentro desse método para possibilitar você subir de nível então não existe para você mas desculpa para colocar para depois tá uma dica que eu te dou investe em conhecimento investe em você própria porque investir na costura é um retorno garantido e você sabe disso todas as peças prontinhas vamos desavessar ela aqui vamos fazer o desavesso da nossa peça e aqui deixa eu só te dar uma dica tá vendo toda essa parte você pode utilizar o bico da tesoura e fazer esse movimento aqui e assim vai ficar muito mais fácil para que você consiga fazer o desavesso da sua peça iniciei o processo vou aqui lá no finalzinho acho toda a parte que eu iniciei o processo e vou desavessar a minha peça peça desavessada vou desavessar a segunda peça e já te dar uma excelente dica após essa dica aqui o que é que eu sugiro faz essa costura dessa lateral e aqui também nessa ponta segue esse processo aqui ó fecha um lado volta fecha o outro e aqui já posicionamos e aí eu repito o mesmo processo aqui do outro lado e aí se você tem dúvida quanto de tecido que o senhor gastou professor para fazer esse vestido longo 3 metros tá 3 metros de tecido é o que eu gastei inicialmente para montar esse material e aí você pergunta a mim o seguinte quanto de dinheiro tem investido nesse material todo professor dá só uma olhada 30 reais 30 reais foi o que eu gastei de investimento para fazer esse vestido aqui longuíssimo tá então você pode utilizar crepe você pode utilizar malha estampada você pode utilizar viscolinho você pode utilizar qualquer outro material que tenha um bom caimento e te dê uma boa valorização na construção da sua peça aqui então peça montada chego aqui novamente fecho esse lado vou aqui fecho o outro lado e aqui simplesmente você vai fazer junto comigo o seguinte marca o meio faz uma preguinha para o lado de cá como eu estou montando aqui uma preguinha e aqui você faz uma costura vai lá do outro lado faz uma preguinha para lá aqui desse formato trago aqui junto comigo e faço mais uma costura e aqui eu vou novamente fechar essa parte fazendo esse pequeno transpasso aqui de um lado e de outro bem simples pessoal e aqui eu vou fazer o tamanho do vestido que eu estou fazendo o tamanho da prega o tamanho da preguinha gente eu utilizo um polegar um dedinho ou dois centímetros aqui um polegar ou dois centímetros é o tamanho adequado vou cortar todas as linhas bem certinho esse vestido muito simples e muito rápido para fazer tá esse aqui é para ganhar dinheiro muito rápido aí no seu ateliê Bruno fala para mim quanto tempo de live 30 minutos será que em uma hora a gente vai fazer esse vestido nosso desafio aqui ó eu tenho junto comigo a lateral da nossa peça e aí o que é que nós vamos fazer vamos também costurá-la pelo avesso seguir essa padronagem aqui no final costuro aqui e também desaverso a minha peça vou vir aqui ó com a tesoura e vou fazer o desaverso da minha peça de maneira bem natural vou te passar uma dica incrível nesse acabamento aqui na lateral para que a sua costura fique embutida tá então se liga que essa dica aqui vai ser perfeita pra você do outro lado repito o mesmo exercício aqui ó dobro faço a costura desse lado e voltando aqui embaixo vou seguindo montando aqui a costura de um lado montando do outro lado e aqui novamente eu venho e finalizo desse jeitinho aqui ó isso e agora o que é que nós vamos fazer nós vamos simplesmente fazer essa junção de uma peça com a outra aqui e pra isso ó essa lateral vê que dica legal faz uma prega novamente olha que massa faz uma preguinha costura vai lá do outro lado refaz a mesma preguinha aqui ó fiz mais uma preguinha costurei novamente e aqui você vai fazer o seguinte você vai pegar essa peça e fazer essa manobra aqui ó coloca essa peça aqui em cima traz na máquina de overlock faz uma dobrinha para cima e uma dobrinha aqui para baixo costura e dá só uma olhada quando eu desaversar aqui ó a parte da minha costura aqui em cima ela fica embutida vê que acabamento bonito que a minha peça ganha com esse tipo de dica que eu estou passando aqui para você com esse super detalhe tá bom então vou repetir novamente a dica a dica é a seguinte gente ó pega esse lado você vai pegar essa partezinha aqui ó nesse formato e vai simplesmente colocar ela acima nesse formato aqui e aqui você vai dobrar a parte de cima de um jeito e aqui a parte de baixo do outro finaliza corta tudo certo e aí nós já vamos para o processo de construção da nossa saia então eu vou pegar aqui da outra parte dá só uma olhada como que está ficando a construção do vestido vou pegar aqui toda essa parte toda essa parte aqui ó é a saia é uma super saia um saião longo tá então vou repetir o mesmo processo vou tirar aqui de cima a minha blusa e aqui eu vou simplesmente fechar toda a saia gente ó aqui a saia deixa eu mostrar para vocês que está aqui toda a lateral e aqui eu já vou fechar tirando toda a auréola que é essa lateral do tecido aqui ó ela não me serve então não tenha medo de alinhar o tecido e costurar nessa proporção cortando mas se você não tiver máquina de overlock tiver uma máquina doméstica você vai seguir fazendo essa costura aqui na costura reta e depois um acabamento no zigue-zague como eu já ensinei também aqui dentro desse canal tá dica vamos fazer um super abanhado aqui embaixo qual é a dica que eu tirou ao costurar puxa o tecido junto comigo aqui ó puxa o tecido e ele meio que vai criando essa ondulada assim ó ele vai criando essas ondinhas e o tecido vai ficando lindo aqui ó ó vou fazer todo esse abanhado até o final e aí a minha promessa nessa live é que pra em uma hora a gente consiga concluir todo o processo de costura desse vestido será que vamos conseguir? cortei aqui então vamos pra cá gente ó e aí se você tá gostando dessa peça deixa aí o seu comentário e deixa o seu feedback pra mim dica do elástico manda pra cá professor eu morro de medo de colocar elástico na minha peça porque eu não sei quanto que eu estico o elástico eu não sei como eu começo e como eu termino vou te dar três dicas dentro de um só movimento aqui colocando o elástico ó isso aqui também eu mostro pra minhas alunas dentro do nosso curso online então aqui ó quem é aluna nossa já sabe que pra iniciar o elástico eu inicio a costura sem esticar e só após eu estico alinho costuro estico alinho e costuro estico a minha peça alinho ela e costuro e assim eu vou fazendo em torno do meu vestido inteiro em torno da minha saia inteira aqui ó quando chego no final olha que bacana segunda dica no final eu não estico eu deixo ele paralelo retinho aqui ó corto e aqui eu faço esse movimento olha que bacana faço uma dobrinha aqui pra cima concluo a costura e esse é a finalização do meu elástico então se você não aprendeu a finalizar o elástico junto comigo agora você consegue aprender de vez tá então vamos lá vamos seguir o processo e eu vou para a marca de costura reta pra poder mostrar a você e enquanto você tá junto comigo pega daqui deixa eu te dar outras dicas também o elástico gente você só precisa esticar até o ponto que ele faz a sanfona tá ou seja ele faz essa sanfoninha aqui ó quando ele tá nesse ponto pra mim ele já tá bacana demais e aqui pra mostrar a vocês essa máquina também tem uma peça que eu acho fundamental que toda costureira entenda que peça é essa essa peça é um guia você consegue encontrar em qualquer loja e esse guia aqui ó ele impossibilita que o tecido passe e você corte demais esse dica aqui esse guia aqui é perfeito tá então se você gostou da dica desse guia deixa um like aqui também tá e deixa o teu comentário então vou seguir mostrando todo esse processo já vou virar só aqui do lado pra que você veja agora a máquina que nós vamos trabalhar que essa máquina é uma máquina de costura reta também direct drive painelzinho digital então professor a minha máquina não é tão moderna quanto essa não tem problema você pode seguir o mesmo exercício fazendo a mesma situação essa máquina também tem dois dispositivos que aqui eu aumento o ponto ó a velocidade e aqui eu consigo diminuir também a velocidade do ponto da minha máquina tá então muito bacana essa dica aí pra vocês para bater o elástico em saia longa gente mais uma dica topada aí pra vocês que eu já quebrei muita cabeça para seguir aqui ó o que é que a gente vai fazer eu vou simplesmente fazer essa dobra olha que bacana faço essa dobra o reforço aqui ó da minha peça e aqui se você tem dúvida do alinhamento do elástico estica ele ajusta o tecido pra baixo assim ó como eu estou fazendo e costura o elástico no meio do calcador gente ó mostra bem de pertinho aqui ó costura no meio do calcador ó alinha o seu elástico como eu estou alinhando posiciona e costura no meio do calcador aqui ó vê que bacana faz todo esse movimento em volta da saia que ela vai ficar perfeita aqui ó alinha costura e ela vai criando todo esse formato aqui ó alinho novamente costuro novamente e a gente vai criando todo esse bom acabamento professor que linha eu devo utilizar usa uma linha de algodão comum tá e também já te dou uma dica que todo investimento de linha que você fizer você pode investir em carretéis maiores assim ó e não em carretel menor sempre que você for investir em linha investe em linha desse tamanho aqui porque é mais interessante pra você tá joia então o que é que a gente vai continuar fazendo aqui a dobra do elástico bem certinho alinho novamente sigo aqui ó e aqui eu já vou finalizar a minha costura e agora o que é que eu vou fazer junto com você a saia está prontinha vou desavessar aqui pra você ver como que ficou linda a criação da saia perfeita ela ficou perfeita e aí a gente vai montar o vestido a saia ficou linda gente ó com saia lindo 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 então muita gente tá principalmente o pessoal que utiliza dessas saias mais redondas assim tem muita dúvida de saber como que elas são cortadas e aqui dentro do vídeo eu te expliquei bem direitinho o passo a passo agora o que é que a gente vai fazer simplesmente a gente vai ligar a parte do vestido até aqui a saia e aqui você vai ter a costura faz esse movimento com a mão essa parte aqui ó determina que seja a parte da frente então a parte da frente da sua saia vai ser costurada aqui ó no meio no meio do bojo então se aqui é a saia eu vou posicionar ela nesse formato e eu simplesmente vou fazer isso ó eu vou costurar por cima tá gente vê que dica legal eu vou ajustá-la bem certinho aqui marcar o ponto e aqui eu vou esticá-la junto com você ó estico posiciono e costuro então aqui eu vou esticar posicionar e costurar olha que bacana aqui ó esticar posicionar e costurar aqui ó nesse formato concluindo essa fase corta bem as linhas e agora bora prender o outro lado o outro lado da peça vai ficar bem mais fácil porque você simplesmente só vai posicioná-la nesse formato ou seja a saia agora passa a estar do lado de cá e a blusa do lado de lá então a gente posiciona nesse formato aqui ó estico novamente posiciono e aqui eu vou fazer a costura estico novamente posiciono e aqui eu faço a postura aqui eu faço o reforço e assim o meu vestido já está prontíssimo creio que com menos de uma hora de live nossa peça está quantos isso então mostra aqui detalhes para o pessoal e assim a gente vai seguindo eu vou posicionar vou deixar separadinho um espaço aqui porque eu quero mostrar para minhas alunas aí do outro lado o quanto esse vestido é funcional e a mobilidade dele que é incrível gente então vamos lá está aqui o meu manequim deixa eu posicioná-lo creio eu que a câmera consegue captá-lo legal aqui onde eu escolhi o canto da parede para colocá-lo e aí junto comigo junto comigo vamos fazer o seguinte deixa eu trazer ele para cá para a gente finalizar ele bem legal e aqui a gente faz o seguinte desse lado lá de lá então vamos levar o manequim para lá deixa eu levar o manequim atrás da minha mesa e aí Marcos traz para mim o modelo do vestido para que eu faça o movimento e o pessoal consiga vê-lo bem legal traz aqui Bruno isso ao vivo para as meninas em casa ver vou vestir a nossa peça aqui no nosso manequim que vai dar um excelente caimento para você entender vou trazer aqui posiciono normalmente olha que caimento bacana vai ficar a minha peça com essa parte aqui eu vou trazer e fazer a amarração do meu pescoço olha que lindo que lindo que já está ficando a minha peça aqui eu faço a amarração de um lado e de outro bem facinho e aquela faixinha que eu te falei de um lado aqui e de outro ela vai funcionar muito bacana aqui ó nas costas do meu vestido vê que massa que ficou aqui a construção dele então aqui eu vou fazer a amarração dessa maneira bem facinho já já mostro o caimento da saia que ficou perfeito tá gente pra vocês ver aqui ó amarração feita tudo certinho bora pra dica de como modelar melhor a parte do bojo aqui em cima você tem duas opções você sabe que existem muitas dicas uma delas é aquela dica que a gente chega aqui ó faz o roletê com a própria mão e aqui a gente consegue modelar muito bem o encaixe do peito então isso aqui ó dá mais segurança ainda pras meninas trago o outro lado aqui e faço a mesma proporção de forma contrária aqui gente ó sigo fazendo o mesmo roletê com a mão aqui e assim consigo ajustar legal e aí eu quero saber das meninas o que elas acharam da produção desse vestido aqui antes de mostrar o caimento da saia tá então aqui eu estou fazendo a amarração tudo certinho e deixa eu mostrar aqui ó o caimento dessa saia que perfeito que ela ficou incrivelmente linda ó esse é o caimento da nossa saia toda a parte do bojo bem construída toda a amarração bem presinha uma fluidez muito bacana no tecido e particularmente o floral será uma das tendências para o verão que já está aí na porta convidando você para investir ainda mais dentro do seu ateliê e na sua profissão como costureira gente toda essa metodologia que eu aplico aqui dentro das lives também eu aplico de maneira bem detalhada dentro do nosso curso que é o descomplicando a costura e só hoje tá conversando com o pessoal ali nos bastidores Marcos preparou uma super oferta para você que ainda não é aluno então se você tem essa intensidade tem esse propósito de desenvolver ainda mais a sua profissão ganhar autonomia e principalmente se tornar uma costureira reconhecida no seu bairro olha eu te digo o seguinte o que está faltando para você é muito pouco porque entender da costura como você entende aqui comigo é muito fácil e eu tenho certeza que você aí do outro lado também vai conseguir produzir muito toda essa metodologia é utilizada para facilitar a sua vida como costureira facilitando o seu passo a passo facilitando os métodos e fazendo principalmente com que todas as peças que está dentro do curso também dentro do mesmo curso está lá a grade de moldes que eu sei que as modelagens facilitam muito para você aí do outro lado alguma observação? ok então vamos lá em 5 minutinhos eu quero dialogar com vocês aqui e responder algumas perguntas e curiosidades sobre você aí do outro lado se você já é iniciante se você já está na costura há algum tempo se você quer investir na costura ou se você quer melhorar ainda mais aquilo que você faz fala para mim o estado que você é e principalmente se você já é iniciante ou se você já está nesse processo de desenvolvimento e montar peças como essa aqui Gilda como eu posso encontrar essa máquina e o guia de costura? Gilda esse guia da máquina de costura você pode encontrá-lo pela internet você pode procurar guia para máquina de costura industrial overlock ele é muito fácil vende em todas as casas de máquina você consegue muito certinho ou você pode também procurar nas casas que vende máquina aí pertinho de você de modo presencial tá bom? Ivonete falou cheguei atrasado aqui em pé Ivonete a live vai ficar salva com muito conteúdo bacana aí para você olha a peça que a gente produziu hoje que lindeza que foi esse vestido aqui ó tá? e sem falar que uma dica muito legal esse vestido serve muito mas muito de verdade para as mamães que estão gestante tá? então para moda gestante esse vestido também aqui ó é um clichê porque a gente consegue muito bem modelá-lo e vestir qualquer mulher aí dentro do seu período de gravidez tá? Manda Marli chegou agora com o ré-godê Marli a saia é um godê incrível eu ensinei no começo da live a fazer a dobra do tecido falei que para fazer o corte desse godê aqui gente ó com esse super tecido 3 metros de tecido foi o que nós utilizamos e pasme você quanto que eu gastei para montar esse tecido? esse vestido 30 reais é o que eu gastei de tecido investindo aqui para esse super resultado dá só uma olhada aqui como que ficou lindo o nosso vestido ó as costas o caimento o tecido em si que eu achei muito lindo essa estampa de girassol que está super em alta tem mais alguma? Francis sou aluna do Giral vou dar um abraço para ela Francis um beijo amanhã estou aí de maneira presencial na Giral tocando as aulas de corte e costura ensinando muito disso aqui que você já também já é aluna no presencial lá em Glória do Goitá e sem dúvida nenhuma você sabe de toda a metodologia e técnica que a gente utiliza fazendo esse trabalho por carro tá? Célia quer saber quantos centímetros tem o elástico Célia o elástico você pode trabalhar entre 35 tá? dobrado no caso 70 centímetros vai depender bastante da mão de elástico que você quer utilizar esse aqui eu fiz no tamanho G para vestir alguém do tamanho 40 até o 44 tá? então aqui a gente tem uma boa margem de elástico como você pode ver e a gente consegue vestir muito bem aí essa padronagem tá joia? Ana Maria esse guia pega em outras máquinas? esse guia é especialmente para a máquina de overlock industrial tá? para outras máquinas você pode fazer uma pesquisa no buscador também e procurar guia para máquina doméstica guia para máquina de overlock guia para máquina de costura reta tem uma série de guias que vai facilitar muito a sua vida como costureira manda Marcos são algumas perguntas agora em coletivo a respeito do método que está no curso professor é o mesmo das lives vamos lá o método que está no curso para todo mundo que está perguntando do mesmo jeitinho que eu mostro aqui o passo a passo dentro do curso vamos lá são mais de 500 aulas eu te explico o passo a passo dentro do curso você vai conseguir produzir peças muito básicas como camiseta como essa camiseta aqui ó que ela faz parte do nosso curso deixa eu tirar aqui para mostrar para o pessoal que é uma peça muito básica desde a camiseta até um conselheiro como esse aqui é tudo isso que eu passo dentro do método descomplicando a costura fora isso eu te ensino a fazer toda a modelagem a mão como eu te ensinei a fazer aqui e se você tiver dificuldade toda a grade também está disponibilizada dentro do método em PDF todo o trabalho que você vai ter é imprimir usando a sua impressora aí na sua casa seguir o método e montar cada uma dessas peças Liberlander quer saber como é que aumenta para o 48 como aumenta para o 48 muito simples você vai pegar a mesma grade do molde e você vai aumentar sobre ela 3 centímetros a mais todo o contorno você vai aumentar 3 centímetros tá bom que tecido o senhor usou professor Terezinha tecido que eu usei Terezinha por incrível que pareça eu usei um tecido de Oxford mas você pode utilizar crepe você pode utilizar viscolinho você pode utilizar malha você pode utilizar qualquer outro tecido que tenha um bom caimento como esse aqui que foi o que eu fiz para dar essa estrutura de saia-bodeiro uma aluna comprou o curso e falou quem comprou o curso professor comprei recentemente quem comprou o curso recebe também os moldes todas as alunas que compraram o método descomplicando a costura recebeu de bônus também toda a grade de modelagem do método descomplicando a modelagem Maria quer saber se no curso também ensina nessa facilidade Maria mulher dentro do curso parte de você ainda é mais explicadinho do que o que eu estou mostrando aqui na live quem é aluna nossa sabe que o passo a passo que eu utilizo só melhorando só mais do que isso só ainda aí do outro lado segurando a tua mão e costurando com você e um abraço para Maria Zélia de Recife Zélia um abraço um beijo pessoal de Recife inteiro tá a gente está preparando aqui no Youtube se você já chegou até aqui nessa live fica ligado que eu estou preparando uma semana de live para você e vamos trabalhar bastante sobre vestido moda evangélica modelagem e muitas coisas tá para todo mundo aqui um beijo a gente vai finalizar essa live com essa linda imagem desse vestido aqui e eu te espero nas próximas com muito conteúdo dentro do método descomplicando a costura e descomplicando a modelagem beijo gente Maria Zélia no maior do método ane né e o